. Parar aqui o lanche que tá Gostou Deixa arrolar um minutinho pra gente fazer A média Deixa arrolar aí, quando você der um minuto você fala O outro já deu Tá tudo Diferença estrondosa Sim Agora ele travou aberto com certeza Essa subida aí Substancial vai até derramar Tem que parar aqui Vou testar aqui a estante Que é a propriedade Que ele tem de conseguir com pressão de combustível Ficar fechado sem vazar Os bicos estão perfeitos, não tá vazando nada A máquina tá imprimindo aqui Quase 5 bar de pressão de combustível Eles estão suportando, segurando Isso aí faz toda a diferença Uma marcha lenta, um cut-off Que é na hora que você tira o pé ali A central corta os bicos Isso faz toda a diferença Vamos testar a estanqueidade desse bico Tô achando que tá Travando aberto, vamos lá Ó, bico travado aberto Os outros estão Conseguindo segurar E ele não Isso aqui é um problema Do carro terrível Que é o cut-off O cut-off é o seguinte Ele corta os bicos Pra economizar quando você solta O passeleador Com um carro em movimento Então você vê que ele tá colocando E ele cortou agora Ele deu esse 4.000 aí Que é o limite que ela exibe aqui O que que quer dizer isso aí O carro geralmente Na parte ideal É próximo do 1.0 É uma mistura ideal Quando ele passa nessa escala de 1 aqui Ele quer dizer que tem mais ar do que combustível É uma mistura pobre Quando ele tá dando 4.0 Ele quer dizer que é uma mistura super pobre Por que que é uma mistura super pobre? Porque ele fecha os bicos Porque ele tá trabalhando com o ar Mais ar do que combustível Ele faz isso no seguinte regime Na hora que você tá com o carro engrenado E você tira o pé A central da instrução Que é pra fechar os bicos Porque o carro já tem um x-facete pra se mover Se você faz com outra Que a pessoa tem mania de fazer Risa na embreagem e tira de marcha Ele fica na banguela que eles falam Na proporção aí você tá consumindo 4x mais do que Se você tivesse com o carro engrenado Além do Do recurso do freio motor Que você vai ter no carro aí Que quando você tá com o carro desengrenado você não tem Então o canto de corte é isso aí Você tem bem o corte de cortar Isso